Música Uma boa noite na paz de Cristo Está iniciando agora o programa Impacto da Assembleia de Deus em Santana E o programa Impacto para abençoar a sua vida vai lhe proporcionar neste momento uma porção da palavra de Deus Então fique ligado nesta palavra que diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações Atos 2,43 E eu lhe pergunto e levo a reflexão De que forma você tem dividido o pão? De que forma você tem expressado o seu amor ao próximo? Esse versículo de Atos fala no partir do pão Hoje nós vemos numa sociedade egoísta em que todos pensam por si Mas a igreja primitiva, ela trabalhava isso, o partir do pão O amor ao próximo, a comunhão, o bem comum Então passamos isso porque o Senhor, Ele nos cobra esse amor, essa perseverança, esse partir do pão E o programa Impacto é um programa missionário Então querido, você que está assistindo, fique ligado em cada mensagem, em cada louvor, em cada palavra aqui mencionado É especialmente para você, para a sua vida E falando de missões, nós queremos destacar que o nosso pastor Lúcio Francis, Barbosa Tavares Juntamente com a irmã Lúcia, nossa querida missionária Estão fazendo missões internacionais Isso mesmo, estão em Caiena Eles que foram ali até a posse do pastor Pedro e da missionária Graça Estão andando, conhecendo o campo, visitando os trabalhos da Semeadap Isso mesmo, aonde está o pastor Raimundo E estão em companhia do casal que está ali em Oiapoque O pastor Aguinaldo, juntamente com a missionária Marinete Que tem dado esse suporte Nós queremos pedir para que todos possam orar Intensificar suas orações Porque o trabalho missionário está acontecendo O trabalho missionário está sendo intensificado E o nosso pastor tem se desdobrado Então vamos orar, vamos contribuir Porque o Senhor merece o nosso melhor Tantas almas precisando de Jesus Nós estamos aqui para fazer isso Para fazer o diferencial Então querido pastor, eis a igreja Eis esse povo que está orando por você E o trabalho está acontecendo Porque o Senhor está aqui para nos abençoar E missões está no coração de Deus Este é o quadro Impacto News Na cobertura do 11º Louvor Solidário Não importa quem eu sou Isso mesmo Nadab E teremos a fala com o casal Elielce e Jamile Eles que fazem parte deste grande projeto Que o quadro Impacto News foi até o Aeroporto Internacional Registrar a chegada deste grande levita E uma entrevista exclusiva com este grande homem de Deus Impacto News No Louvor Solidário Fazendo Missões É isso aí O 11º Louvor Solidário E para nos falar sobre este grande projeto Tenho ao meu lado o irmão Elielce Juntamente com a sua esposa A irmã Jamile Que vão nos falar sobre este projeto Que nasceu no coração de Deus E depois no coração destes jovens Que tem tomado a frente deste grande projeto Bom, o Louvor Solidário Na verdade ele surgiu de um desejo nosso Da banda De visitarmos os campos missionários E aí nós percebemos Banda Tempo de Louvar Percebemos a possibilidade De poder ajudar esses campos missionários Aí tivemos a ideia De fazermos uma reunião com as bandas Coloquei isso para minha esposa A gente colocou isso para a banda E aí eles aceitaram E nós fizemos o primeiro lá no Barroso Torre Que reuni mais ou menos ali 150 pessoas Mais poucas cestas básicas Chamamos o pastor Beto Da Semar de São E ele fez a entrega Lá no Campo Vila Nova O projeto começou apenas com as bandas locais E aí surgiu a ideia De a gente estar trazendo uma atração de fora Não para chamar a atenção apenas Do cantor que está vindo de fora Porque o objetivo mesmo Do Louvor Solidário é missões Então foi uma maneira que a gente encontrou De estar chamando o povo da igreja Fazendo uma programação diferente Com os jovens Envolvendo os jovens As bandas locais Porque são pessoas Que gostam de tocar E louvar para o nome do Senhor Jesus Então para você que está aí acompanhando Você está vendo esse vale aqui vazio Não é isso irmão Lielso? Hoje Mas quarta-feira vai estar lotado Porque a igreja do Senhor vai estar aqui Você que não é crente Você que participa ou não E quer conhecer o que é missões Venha participe Venha com a gente assistir Esse grande momento Que é com o Anderson Freire e banda Aqui no Vale da Benção Não é isso? Louvor Solidário Fazendo missões Eu estou me sentindo muito feliz Primeiramente Porque as nossas vidas estão sendo impactadas Pelo poder do Senhor Jesus Cristo É muito bonito ver O que está acontecendo aqui Deus se manifestando Na vida das pessoas Na vida dos jovens Vimos que todos nós estamos aqui reunidos E o importante é que O principal objetivo Né? Deste encontro É fazer missões Então estamos muito felizes Porque isso está sendo feito Né? Estamos acontecendo Estamos acontecendo Muitas vidas Neste lugar Então Deus Eu creio que Ele vai se manifestar Na vida de cada um Neste dia E o quadro Impacto News Com o cantor Anderson Freire e banda Aqui no Vale da Benção Ele que veio para contribuir com esse projeto maravilhoso Projeto missionário E a gente vai ouvir Né? De que forma É... Como é que o Senhor tem agido Ele que é conhecido como um artista completo Por suas belas composições Pela sua voz maravilhosa Que tem tido um alcance Missionário Que tem impactado vidas Querido É... Como tem sido para você Como está sendo para você Esse momento De estar participando Do 11º Louvor Solidário Aqui no município de Santana? Um privilégio muito grande Estou aqui aprendendo Esse projeto que começou numa escola Poucas pessoas Expandiu Isso significa A visão de Cristo A visão de Deus E quando é a visão do Senhor Não tem empecilho Não tem ponto final E para falar a verdade A vírgula é apenas para dar sentido A nova história que vem pela frente Então Essa história cresceu Tomou um rumo Onde invadiu os campos missionários E usando essas pessoas aqui de Macapá Então o Anderson vir aqui hoje Eu não... Eu não pensaria O Anderson aqui Para apresentar um trabalho musical Eu acho que eu vim como Um incentivo Para chamar as pessoas Que curtem as minhas músicas Ouvem minhas canções Para falar Olha É tempo de fazer missão Porque se a gente não ama A gente não vai ver a Deus Porque Deus é amor Quem é o cantor Anderson Freire? Ah, o cantor Anderson Freire É... É algo muito além de cantor É um dependente do Senhor Alguém que tem dias Existem dias Que a gente fala Senhor é tão difícil A caminhada está tão difícil Que era voltar para casa Mas eu penso o seguinte É... Como abandonar O chamado Daquele que me deu o chamado Que ele falou Olha Eu prefiro Morrer por você Do que viver sem você Então para mim Viver para mim É morrer para mim E viver para ele Para a Cris Então esse é o Anderson Perdendo partes Arrancando pedaço Para se tornar igual a Cris O cada dia que se passa Anderson Existe uma família Que lhe acompanha A sua banda É... Está em torno de quantos componentes Quantos estão lhe acompanhando Como é que tem sido esse trabalho De vocês Junto com essa família Hoje eu sou Sem beck vocal E meus irmãos Meus amigos A gente teve uma reunião hoje E falamos sobre comunhão Unidade Falamos sobre a postura A reputação Né... Uma boa reputação Que causa uma má reputação E eu louvo o Senhor Para essa rapaziada Porque eu não vejo esses caras Conversando com menininha Pelo canto Eu não vejo esses caras De conversinha fiada São pessoas que Saem mesmo com a visão Estão comigo nessa Vestiram a camisa Então essa rapaziada É minha família Eu falei para eles Olha A gente tem que estar Nivelado Não o Anderson lá em cima E vocês lá em cima Todo mundo vem lá Porque um dia Eu posso estudar de ajuda Vocês estão aí E na hora que vocês precisarem De ajuda Estou aqui com vocês São meus amigos Então querido O programa Impacto Está super feliz Com a sua vinda aqui também Esse projeto Que tem se expandido E a gente não vai ficar Só ouvindo ele falar Nós queremos ouvir Anderson Freire cantar Então a gente vai para o show Com o Anderson Freire O Anderson Freire cantar E aí E aí E aí O. E aí Agora eu quero cantar, que é a carne e rei, é santo, santo, e viva a mesa da louca. Dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu, a cruz do mar e o rei. O rei da vitória será meu confé, o corão quer nos cantar, que é a carne e rei, é santo, santo, e viva a mesa da louca, que é a carne e rei, é santo, 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 e viva a mesa da louca. Dizendo que Jesus é santo, 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 s O meu maestro disse que você é especial E não me vou mais ver Quem vive em mim Estou ensagando Para estar em mim Quem é que vai, quem é que vai? Que me parou a tempo de cantar Me dá na primeira saída do santo Definitivamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A conosco somos fiel Mas cada um vem com fiel O hino da vitória Será meu papel E no ar eu quero cantar Dejará que Ele é santo, santo Definitivamente adorar Desenquei na súrda Ai que rir de igreja 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 E se pôr da santa Ves o meu maestro E no mar Mas no março E eu me perdoe Seu me atropa E não me perdoe A rir de um bom Que é que eu me perdoe Vai! Vai!